Em outubro, foi notícia aqui no Cidade o caso de um policial civil que foi assassinado em São Miguel do Oeste, lá na região oeste do estado. E a investigação desse caso foi concluída pela polícia. E o Rodrigo Gonçalves tem mais informações pra gente. Vamos ver? Olha, Zanotto, segundo as investigações da Polícia Civil aqui de Santa Catarina, duas adolescentes estão envolvidas nesse homicídio. O caso aconteceu em 15 de outubro, em São Miguel do Oeste, no extremo oeste. Um policial civil foi encontrado morto dentro da casa onde morava com a família, com vários golpes de faca. Segundo as investigações, a Polícia Civil foi acionada no mesmo dia do crime. E minutos depois já teve informações e conseguiu identificar que duas adolescentes estariam envolvidas neste homicídio. Sendo que uma delas é a filha desse policial civil. As investigações dão conta que foi possível identificar o itinerário dessas duas adolescentes antes e depois do crime. E que elas sim planejaram todo esse homicídio. Também foi possível identificar pelas investigações que essas adolescentes ficaram cerca de duas horas escondidas dentro da casa, esperando a vítima chegar. O policial civil chegou em casa por volta das 7h15 da noite, depois de um dia de trabalho, depois do expediente, e foi atacado por essas duas adolescentes. Após o crime, as duas pegaram o dinheiro que estava na residência e fugiram. Elas deixaram a faca usada no crime dentro de casa e também as roupas sujas de sangue. A investigação, então, concluiu que as duas adolescentes praticaram atos infracionais análogos ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emboscada e traição. A Polícia Civil também apontou que essas duas adolescentes, então, são as responsáveis por esse homicídio. Sendo que uma delas é a filha desse policial civil morto em outubro em São Miguel do Oeste. Zanotto, volto com você no estúdio do Cidade Alerta Santa Catarina. Zanotto, volto com você no conhecimento.